Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, se você ainda não for inscrito, inscreva-se, seja muito bem-vindo também. Eu sou o Ale, abrindo mais um vídeo pra você, e um recadinho rápido aqui, confira aí, tá, o sininho se tá ativado, né, confira sua inscrição, tá recebendo inúmeras reclamações que os meus inscritos, foi tirado, né, foi desativado o sininho deles, então dá uma olhadinha aí, beleza meus queridos? Queria fazer uma pergunta pra vocês, vocês tão gostando dos shorts aí, né, tô soltando vários shorts aí pra vocês, certo? Então fica legal aí pra vocês baixarem, né, e colocarem nos seus grupos aí de WhatsApp, compartilharem, né, são vídeos curtos aí, né, então queria a opinião de vocês, deixem nos comentários, eu perguntei outro dia aqui pra comunidade, mas não teve um alcance muito grande, né, então comente aí se vocês tão gostando dos shorts, beleza meus amigos? E assim galera, agora daqui a um pouquinho mais de meia hora, vai começar uma live aqui do nosso amigo e irmão Gilberto, beleza? Eu coloquei aqui já de manhã cedo, ok? Que toda terça e quinta é um dia muito especial, a qual o Gilberto trata do assunto mais importante da Terra Plana, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, ok? Então vamos clicar aqui, ó, para o maior investimento gratuito pra nossa vida, né, gratuito que vem, eu tô me referindo à graça aqui, né, a graça de Deus, ok? Então você vem aqui, ó, vou deixar pra vocês aí, ok? Se inscreva, deixa o sininho ativado, beleza? Vai ter uma live agora logo menos aí, às 9 horas, beleza? Às 9 horas, tá? Clica aqui que você vai receber a notificação, ok, pessoal? Então é isso, agora vamos aqui pra uma curiosidade muito bacana, eu estava nessa página aqui, ó, né, Terraplete, Frank Fone, é uma página de Terra Plana, ok? Beleza? É isso aí, né? Mas beleza, vamos aqui, daí, olha, me deparei com essa matéria aqui, ó, o Michael Savard, né, Michael Savard, né, já tá traduzindo aqui pro português, né, é um americano, e ele colocou assim, ó, pra quem tiver interesse, meu amigo está vendendo essas viagens 6 horas no espaço, ué, como assim no espaço? Tão passando pelo domo já? Impossível, né? Mas a atmosfera baixa, né, abaixo do domo. 6 horas, né, no espaço pela modesta quantia de 125 mil dólares, cara. Pô, vai dar mais de meio milhão de reais, modesta quantia, oxe, para uma viagem de 6 horas. Não é muito para financiamento, para finalmente conhecer a verdadeira forma da Terra, né, ele colocou aqui. De quem tiver interesse, eu coloco o contato do amigo dele. Tem que estar aqui o contato, e eu vou clicar, na verdade, na matéria aqui, ó, desse site. Olha que bacana, galera. Vamos ver o que se trata aqui. Aqui já colocaram um CGIzão, né, né, pra você conseguir a Terra Redonda só com CGI, né, meu amigo? Beleza, vamos traduzir aqui. Ok. Beleza. Daí vamos dar uma olhada aqui, um pouco mais pra baixo aqui. E daí tá aqui a cápsula. Olha que bacana, né? Teria coragem? Teria coragem, meu amigo? Eu teria, velho. Eu teria coragem, né, mas, pô, por essa quantia aí não tem condições, velho. O que é isso? Pô, mais de meio milhão de reais aí pra... Não, é... Primeiro que eu não preciso de provas aqui a Terra Redonda, porque eu já vi várias. Não preciso de mais provas, no caso, né? Eu já sei que a Terra Redonda é a maior prova que eu tenho que tá aqui na minha frente, que é a Bíblia aqui, né, que é a Terra Redonda, né? Mas que seria bacana. Seria. É, eu subiria aí com paraquedas, daí subiria. Beleza. Olha o que que tá dizendo aqui, ó. A espacionave Netuno, né, é a primeira maneira neutra de carbono para ir pro espaço, né? Tá dizendo que não usa combustíveis, né, que nem os foguetes aí. Erguidos pelo nosso Space Balloon, né? Uma tecnologia usada há décadas por empresas como a NASA. Entregaram a NASA aqui, meu amigo. Olha aqui, ó. Uma tecnologia usada há décadas por empresas como a NASA, cara. Oxi. Mas eu pensei que a NASA soltava foguete, cara. Ai, ai, ai. A NASA tá mentindo pra mim. Eu sou o NASA Nático. Olha aí os NASA Nático aí, ó. Olha só. Levamos os Explorers, né? As pessoas aí que gostam de exploração. Em um voo tranquilo, passando horas na borda do espaço. Então, meus amigos, né? Você vê aqui, né? Isso aqui provavelmente também não é uma foto, né? É uma montagem mesmo, porque você vê que tem um pouco de curvatura ali. E eu tenho vídeos aí de 400 quilômetros, né? Operação High Shot. Zero curvatura. Tenho vídeos aí. Mas e um monte de vídeo aí de balões aí, né? De alta pressão estratosféricos aí, 35, 40, 45 quilômetros. Zero de curvatura. Essa cápsula aqui provavelmente ela sobe aí uns 35, 40 quilômetros também, né? Então vamos ver aqui. Olha dentro o luxo, cara. Nossa, velho. Eu iria, velho. Com paraquedas eu iria, né? Eu iria tranquilamente, velho. Ainda mais que é com um balão, né, cara? É um risco muito baixo de ele estourar, né? Então, olha que luxo, cara. Nossa, velho. Que massa. Imagina eu subir num trem desse e quando chegar numa altura bem bacana, né? A gente olhar lá embaixo, lá, né? Todo o plano estendido da Terra e abrir uma live aqui pro canal. Imagina, cara. Nossa, velho. Ia ser muito épico. Daqui aqueles coisas. Daqui mais um CGI brabo aí, né? Vamos ao espaço para não fugir do nosso planeta. É, não tem como fugir da Terra, né? A Terra é um ecossistema fechado, submerso. Mas para melhor compreender e apreciar a sua beleza, queremos tornar as viagens espaciais acessíveis ao maior número de pessoas. Ah, meu amigo, acho que vocês não estão deixando acessível, não. Por aquele valor ali, velho. Mas nem para os americanos isso é acessível. Pô, 125 mil dólares, cara. O que significa que limitar seu impacto ambiental é uma parte essencial da nossa missão, né? Eles sempre vêm com esse negócio aí de carbono zero. Isso é uma fraude também, né? Não existe aquecimento global, né? Essa palavra composta aí está errada até no nome, cara. Primeiro que não tem aquecimento. Segundo que não é global, não é globo, né? Mas tudo bem, né? Aí, ó. A única maneira de você ver o globo, cara... O globo existe só em dois lugares. Aqui dentro do computador e na papelaria lá. Quando você vai lá e pede aqueles globinhos lá de plástico lá, né? Mas que bacana, né, cara? Pô, velho, eu iria tranquilamente. Diz aí nos comentários, você iria? Você iria? Né? É... O Picard foi, né? Augusto Picard. É, e ele viu a terra plana com as bordas erguidas pra cima ainda, né? Erguidas assim, né? Ele viu a Antártida, cara. Pesquisei sobre Augusto Picard. Ele viu uma terra plana com as bordas se erguendo. Olha isso, né? O Augusto Picard. Cientista de verdade. Ele, o Nikola Tesla, Nikola Tesla. Esses caras eram feras. Não se tem mais cientista que nesses caras. Mas não se tem mais cientista que nem Nikola Tesla, mas nem a pau, né? Então foi a era da ciência de ouro, né, cara? Que tinha experimento científico mesmo. Depois esse treinamento tomou conta aí, essa porcaria, né? Tomou conta e já era, né? Daí aqui, né? A cara... Olha só, hein? Daí pendurado num balão aí. Um grande balão. Quer assistir o vídeo antes desse aí? Assista aí pra vocês verem, né? A gente filmou, a gente... Filmou, não é? A gente conseguiu uma filmagem de um balão, né? É um terra planista também, né? Então quando eu falo filmamos é porque o cara é terra planista também. Eu também sou. Então filmamos, né? De um balão, cara. Com um satélite pendurado. Não, assista aí pra vocês verem. Assista aí, tá? É um vídeo antes desse. Eu não tô falando shorts. Mas eu coloquei ali uns trechinhos nos shorts também, né? Assistei pra você ver. Muito bacana, né? Então lembrando novamente, ok, meus amigos? Comente aí o que você achou dessa experiência aí de subir nesse balão ali. E lembrando novamente, tá? Agora, logo menos aí, às 9 horas, temos uma live importantíssima aqui no canal O Caminho Estreito. Certo? É um investimento pra sua vida você estar escrito aqui também, ok? Aqui trata do assunto mais importante da Terra Plana, que é Jesus, ok? Então se inscreva, ative o sininho, ok? O Gilberto é um queridão mesmo, cara. Gente boa demais, né? Terraplanista raiz também, né? E sempre trazendo aí temas de suma importância aí, né? Porque nós temos que alimentar também o nosso espírito, meus amigos. É, né? A Terra Plana não salva ninguém. Quem salva é quem criou ela, né? Através do seu filho Jesus. Então, nós temos que adorar somente a Deus. E claro, amar a Terra Plana, cuidar. Mas adorar somente a Deus. Então, né? Se você é terraplanista, você tem que também aqui estar assistindo as lives do irmão Gilberto. Lendo a Bíblia, né? Então aqui ele traz os estudos prontos pra nós. Ele faz esse trabalho pra nós. Porque às vezes a gente não tem tempo, né? Então o Gilberto, ele faz os estudos e traz prontinho pra nós aqui. Ok, meus queridos? Então, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Eu assisto todas as lives dele aqui, ó. Ó, a barrinha vermelha aqui, ó. Assisto todas. Ok, meus queridos? Então, a gente vai ficando por aqui. A gente se encontra no chat. Eu vou estar no chat aí do irmão Gilberto às nove horas. Ok? Compartilha o canal dele também. Compartilha o meu canal também, nossos vídeos. E assim a gente vai caminhando juntos aí. Que o Criador abençoe sua vida, abençoe a nossa vida. Só coisas boas aí pra todos nós. Em nome de Jesus, a gente vai ficando por aqui. E nos encontramos aí às nove horas aqui no canal O Caminho Estreito. Valeu!